O que é o Chapéu do Presto? Mas tem mais do que 3 de melhores leituras Foi um mês bem legal mesmo de quadrinhos E eu vou, já vou começar, não vou enrolar Eu vou começar com o pior Que na verdade é uma decepção, mais uma vez Homem-A-N em 2099 É um cenário criado pelo Peter David lá em 92 Que durou até 90 Acho que foi até 98, foi cancelado Depois o Miguel O'Hara ele é resgatado de vez em quando Nos anos 2010 ele tem uma presença bastante importante A partir do Aranhaverso principalmente E que finalmente ele retorna ao ano 2099 Mas é um outro 2099 É um outro, é um futuro modificado Por várias coisas que aconteceram ao longo Desses últimos anos nos quadrinhos E essa série que chama Êxodo Ela tem Êxodo Alfa, Ômega e mais 5 edições Ela foi escrita pelo Steve Orlando Tem vários desenhistas participando E ela tenta apresentar alguns novos personagens E apresentar outros Tudo no meio de uma trama envolvendo a Kabbalah Que é uma organização que está dando poder para as pessoas Um certo tipo de poder Não fica tão claro assim É uma premissa ok Ela poderia funcionar muito bem Ela tem vários personagens Como o Loki Como a Soldada Invernal Tem esses... Os novos Vingadores Uma nova versão de Vingadores Porque tecnicamente os Vingadores morreram Os Vingadores de 2099 morreram Nesse momento dos quadrinhos Nem sei que ano que está Porque tipo Já passaram vários anos E começou em 2099 Já nem lembro mais Os X-Men também Tem outra versão dos X-Men Com alguns clássicos Como Asa Vermelha Enfim Existe... Essa revista ela vai Visitar Esses vários personagens Vai reapresentar Para retomar o universo Mas ela é confusa Ela parece que Joga a gente no meio de uma De uma... De um cenário E de um... De uma história Que já está acontecendo Como se a gente Tivesse perdido Alguma edição Ou edições no meio Tem potencial Eu acho O personagem Obviamente Eu acho que o cenário Cyberpunk Ele pode ser desenvolvido Para uma nova linha Retomar essa linha De histórias Com duas, três Dois, três títulos Mas... Esse início De Steve Orlando Foi... Bem tapenga Por assim dizer Enfim Esse foi A Merona de 2019 Foi a pior que eu li Mas vamos para as melhores Vou começar com uma Mais recente E se vocês viram o vídeo Bem... No momento que esse vídeo Está sendo gravado Eu fiz na quinta-feira Na última quinta-feira do mês Um vídeo sobre a estrada Do Manu Lacerne É uma das últimas publicações Da Pipoca e Nankin E que história legal Assim... A história Obviamente é do Comarque McCartney Que foi um Maior autor Ele fez Vários Várias obras Uma delas Ficção científica Num cenário Pós-apocalíptico Foi lançado em 2007 Teve o livro Em 2009 Como falei Sobre tudo isso Durante o vídeo E aqui ele vai fazer Essa adaptação O que se chama atenção É que o cenário Já apresentado Pelo Comarque É um cenário Realmente de desolação É um pós-apocalíptico No sentido mais Apocalíptico da palavra Como se fosse um epílogo Da humanidade Ou do próprio planeta Terra E que Terminando Não vai durar muitos anos A vida Nem como a gente conhece Mas a vida Nesse pedaço De rocha Que está flutuando No espaço E isso Obviamente por culpa Dos humanos Embora isso não seja Explorado O que é explorado É a tentativa De sobrevivência De um pai E um filho Indo para o sul Em toda essa atmosfera Que é Composta com Cores monocromáticas E que É bem legal Eu acho que a estrada É um É um quadrinho Que vale a pena Vale a pena Ir atrás Enfim A única coisa que faltou Como eu disse no vídeo É um texto introdutório Fazer uma Um prólogo Alguma coisa Uma introdução Contando Questão de contexto De publicação Contexto de Do livro mesmo Acho que Isso aqui Isso sempre ajuda a obra Principalmente Nesse caso Que é uma revista Pensada em ser Um artigo de luxo Não é Não é só a capa dura Que resolve Eu cheguei A ouvir Teve uma pessoa Que comentou Sobre A gramatura É um pouco mais A gramatura Das folhas Não ser muito Menor Do que O normal Mas Bem Aqui eles não colocam A gramatura De vez em quando Colocam Mas eu não Sinto problema De leitura Eu Leio Com as coisas Para baixo Ela não tem Se você Se você Virar A página Você precisa Você precisa Colocar contra o sol Para ter transparência Sem Sem essa Sem virar contra o sol Só uma leitura Normal Virando as páginas Com elas Paradas Não Não senti problema Nenhum De leitura Enfim Achei Legal Gostei Bastante Daí Eu vou atacar Para Duas revistas Que foram Já foram lançadas Ano passado Acho que foram todas As duas foram ano passado Mas eu li só agora Que é Alvo Humano E DPGC Vista Grossa Essa do Tom King E essa do John Ridley As duas As duas eu coloquei Quero falar juntos Porque elas Flertam com o gênero Policial O DPGC Vai acompanhar A Montoya E mais um grupo De Novos policiais No departamento De Gotham City E é uma história Bastante Pesada Também Porque Esses Todos eles Sofrem Bem A Montoya Sofre um trauma Por todo o tempo Que ela está Na polícia Com Seja com a violência Do Do duas caras Seja Com a violência Da nossa própria Sociedade Machista Que coloca ela Como Alguém inferior E ela precisa se provar Então existe uma síndrome Do impostor Muito grande De não ter De não achar Que é competente Para aquilo Para o cargo Que ela está De comissária Isso vai Isso vai Influenciar Nas escolhas Dela E nos arrependimentos Os novos Recrutas Eles estão Com toda Carga Energia De mudar O mundo E o mundo Muda eles Muito rápido Um tapa na cara Um soco no estômago Para cada um Dos três personagens Que a gente acompanha É legal É bem Bem legal Pega um pouco Aquele Aquela ideia Do DPGC original Lá o Gotham City Contra o Crime Que foi lançado Já faz Nos anos 2000 Que vai mostrar Justamente O departamento De Gotham Sem Sem se envolver Com os super heróis E eu peguei Junto O Tom King Para falar O Tom King Com o Alvo Humano Tom King Gregwood A segunda A segunda Parte São as edições 7 a 12 Ainda tem uma edição Especial Contos Do Alvo Humano E que vai Desenvolver Essa história Do Alvo Humano Mesmo Do Christopher Chance Que foi envenenado E ele está No seu último trabalho Que era para tentar Evitar que o Lex Luthor Fosse morto E aí ele está Tentando investigar Qual é Quem tentou Assassinar o Lex Luthor E a gente tem Os grandes suspeitos A Liga da Justiça Mas a Liguinha Aquela Liga Que todo mundo acha Que é engraçada Que é divertida Mas eles também Têm seus problemas Eles também Têm seus dramas E isso Vai influenciar Nessa 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 história Essa segunda parte A gente tem A revelação de tudo Acho que não deixa Nenhuma ponta solta E ainda tem Um desenvolvimento dramático Bem legal Com Mostrando um pouco Sobre relacionamento Sobre a relação Dos personagens E os Os dramas As questões Que eles Se envolvem Com o Christopher Chance Fazendo Essa marra Tem toda A questão da arte É bem É bem interessante Bem Peguei essas duas Vou pegar Outras duas Que agora são Dois crossovers E aí o crossover Do Dillandog Dillandog Dumpir E Dillandog E Batman Essas duas Eu falei Fiz um vídeo Com as duas Com as duas revistas Juntas Na verdade Eu fiz um vídeo Essa semana Com o Batman Dillandog Mas eu reli O Dillandog E Dumpir Que eu tenho Já no canal Já faz um tempo Acho que desde 2019 Que eu li A partir da edição italiana São duas edições Muito legais De apresentação De união De personagens Diferentes Mas que tem Suas semelhanças Aqui no Dillandog E Dumpir Eles são os dois Da editora Sérgio Bonelli Que foi publicado Pela Mitos E são dois Dois investigadores Vai Do desconhecido O Dumpir Ele tem todo o envolvimento Com as suas Linhagens De vampiros O Dillandog É aquela Aquela Investigação Sobrenatural Psicodélica De Que envolve Várias questões Desde o horror Até o surreal E eles Se juntam aqui Para uma Para uma aventura Que funciona muito bem Eu gostei Bastante dessa história Da versão Em italiano Que eu li Inicialmente E agora Dessa publicação Que a Mitos Trouxe para cá Eu acho que é interessante Para conhecer os dois personagens Ela Ela funciona E tem uma Apresentação Aqui Uma Entrevista Com os dois Os dois autores Do final Junto com essa Tem o Batman Dillandog Que é o encontro Justamente De todo O conjunto De personagens Do Dillandog Com O conjunto De personagens De Gotham City Encabeçado pelo Batman Eles vão investigar Um grande Encontro De inimigos É que Esses crossovers É sempre isso Do Coringa Com Com alguns vilões Do Dillandog Eu não vou revelar quais Porque é mais que um E eles tem Eles são bastante Aterradores A arte Ela Ela é Sensacional Do Cavenago O Dillandera Também Participa Eu acho que O único Porém Dessa Dessa revista Para mim É que às vezes Ela é muito Literal Ou precisa Se explicar muito Se apresentar muito Eu entendo O porquê de isso ocorrer Mas Talvez Posse Podia ser mais natural Algumas Das interações Que a gente Vê por aqui Bem interessante Também Quem gosta de Batman Acho que vale a pena Conhecer O Dillandog Quem gosta do Dillandog Já deve conhecer o Batman Mas vale a pena Ver essa leitura Porque também É uma história Completa E está Está com Arte sensacional E todas essas Essas coisas Foram Cem Duzentas e poucas páginas São Duzentas e seis páginas Do Dillandog E E Batman E do Dillandog Dumper Também São Cento e Cento e Noventa Quase duzentas páginas São histórias bem legais E é isso Esse vídeo ficou enorme Porque eu fiquei Ao invés de separar Separei Trocentas revistas Li mais que isso Tem mais revistas Que eu gostei Tem Putz É Dragoneiro Por exemplo Que eu não Trouxe aqui O Zagor A última edição do Zagor Também Que eu gostei pra caramba É Tem outras histórias Enfim Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Quero saber de vocês Qual foi a melhor leitura Que vocês fizeram E a pior leitura Que vocês fizeram Nesse mês Vocês leram essas daqui Ficaram com vontade Que tem A Estrada Alvo Humano DPGC Dillandog E Dumper Dillandog E Batman Inclusive Homem e Aranha 2099 A gente conversa nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presta o Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas A trazer coisas diferentes Além disso Tem o podcast O Fortaleza Côntica Que tá um pouquinho parado Mas eu tô tentando Encontrar tempo Pra retomar Mas são episódios Atemporais De recomendações Então procure o Spotify Anchorei de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Comentem aqui Que a gente conversa Até mais E bons quadrinhos